Teve mais um caso de agressão aqui na cidade, foi na Vila Nova. A vítima foi encontrada pelos socorristas na Rua Bahia, área central de Londrina. Mas segundo a polícia, a agressão tinha acontecido horas antes na Vila Portuguesa. A primeira ocorrência chegou na Vila Portuguesa, onde haveria um homem caído, desmaiado, sangrando na via pública. A viatura chegou no local, fez o patrulhamento e não encontrou testemunhas e nem essa vítima. Posteriormente, o SEAT solicitou apoio, onde havia um homem ali na Vila Nova, sangrando com sinais de agressão. A viatura chegou no local e percebeu que se tratava da ocorrência anterior. Então, deduziu que esse rapaz havia se deslocado do local e, durante o atendimento dele, ele se encontrava consciente. No entanto, não quis prestar maiores detalhes de quem o havia agredito. Marcos Antônio Vacari, de 48 anos, estava bem machucado. Mesmo consciente, Marcos deu poucos detalhes para a polícia de quem seriam os agressores. Ele foi atendido pelo SEAT e foi encaminhado ao hospital evangélico. Os policiais militares fizeram patrulhamento na região, mas nem sinal dos autores da agressão. Fica aí a critério dessa pessoa procurar a delegacia mais próxima da sua casa e fazer aí a sua queixa, a sua denúncia. Ele apanhou, ele apanhou bastante, né? O que é suspeito, a pessoa não querer prestar maiores informações, pedir socorro. Então, a polícia deduz que ele tinha algum envolvimento, tinha alguma responsabilidade. De repente, ele, para se eximir dessa culpa, dessa responsabilidade, preferiu assumir aí os riscos e permanecer calado. Se ele não falou, eu que vou falar?